Olá, professoras e professores, como é que vocês estão? Eu venho aqui com mais uma novidade para vocês, né? Na quarta-feira, na live, eu falei detalhadamente sobre as worksheets da Play2Learn que foram lançadas e já estão à venda. Então, eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho mais curto para mostrar para vocês, se vocês tiverem a curiosidade de ver e saber quais são os benefícios desse material e como é que ele pode ser útil para vocês. Então, eu vou falar os jogos que tem as worksheets e os temas das worksheets. Vamos lá? Então, esse aqui, começando com o Close. Então, esse jogo, ele é composto de 48 cartas que tem a figura das roupas e acessórios e as palavras. E se você quiser trabalhar com as worksheets desse jogo da memória, eles já estão disponíveis. Que tipo de worksheets você teria? Você tem essa daqui, que ela se chama Choose the Correct, então tem o nome das peças e a figura. Aí o aluno só tem que marcar. Esse aqui também dá para fazer uma brincadeira bem legal, que é which word is it? E a pessoa, um aluno pode escolher uma peça, pensar nela, não falar, pode até escrever no lugar secreto e o outro vai fazendo perguntas para descobrir a peça. Aí você pode limitar as cinco perguntas, as dez perguntas. Então, essa é uma worksheet, which word is it? Essa aqui também é para você ensinar roupas, roupas, acessórios, juntamente com o clima e também começa a falar sobre present continuous. Então, aqui, what are you wearing? Também é uma worksheet desse jogo. Tem essa daqui, cut and paste para os alunos memorizarem os 24 itens do jogo da memória. essa aqui é uma atividade muito gostosa, que é a clothing line, que ela vem com as dicas aqui, quais, que cores você deve pintar essas roupas, tá? E se você quiser, você pode desconsiderar essa parte aqui, de que cores pintar. Cada aluno pinta da cor que quiser, eles podem recortar, tá? Tá nos stories de hoje. Eu fiz isso. Você recorta, pinta e daí você, se você quiser, você pode desenhar a cabecinha que tá faltando, os bracinhos, as perninhas e também começar a praticar what are you wearing, what's he wearing, what's she wearing. E essa daqui é para aqueles alunos que estão bem no início, que é o read and color, que vai, que você pode fazer um ditado, se seus alunos não souberem ver, ou simplesmente eles vão colorindo e aprendendo as cores e trabalhando um pouquinho com arte também. Então, essas são as worksheets que estão disponíveis com esse material aqui, com esse, para ser usado junto com esse jogo aqui. Se você quiser adquirir as worksheets, você dá uma olhada lá no nosso, no nosso Instagram, na bio do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, na bio do Instagram, tem um link para você adquirir. Se você estiver vendo no Facebook, Facebook tem os links vivos, né? Então, a gente pode deixar junto com o vídeo. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu decidi, enquanto eu tô falando com vocês, fazer um vídeo para cada jogo, porque senão o vídeo fica muito longo e pode cansar um pouco vocês. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre esse material aqui, Close, e as worksheets que você pode usar para incrementar ainda mais a sua aula. Então, é isso. Muito obrigada pela sua atenção.